A gente vai falar agora de um caso triste que aconteceu na noite de ontem. Um caminhão bateu de frente com a Havan na TO 280 e matou pelo menos 12 pessoas. Pessoas essas que voltavam de Palmas, a capital do estado de Tocantins, depois de terem ido realizar exames médicos, consultas médicas. Segundo o município de Almas, a Havan pertence à cidade e todas as vítimas são de lá. São 12 pessoas, 7 homens, 7 mulheres, 4 homens e 1 bebê. Pelo menos 2 pessoas, 2 homens ainda estão internados no hospital de natividade em estado grave. Segundo o delegado que cuida do caso, há duas versões para o acidente. Uma delas é de que o caminhão teria ultrapassado, tentado ultrapassar em local proibido, batendo de frente com a Havan, que seguia no sentido contrário. As imagens que você já vê aí na sua tela, que você acompanha comigo, são desse trágico acidente no estado do Tocantins, na noite dessa quarta-feira, que matou pelo menos 12 pessoas. Os corpos das vítimas foram levados para o IML, os nomes foram divulgados e serão entregues para suas famílias. Muito triste essa notícia, né? O governador do estado, o Vanderlei Barbosa, publicou nas redes sociais um pesar. Ele disse que, com muita tristeza, soube da tragédia na TO 280 entre os municípios de alma e natividade. Meus mais sinceros sentimentos a todos os familiares das pessoas envolvidas nesse acidente. Que o senhor conforte nesse momento de tamanha dor. Então, esse é o tweet do Vanderlei Barbosa, o governador do estado do Tocantins, se solidarizando com a família das vítimas desse acidente que matou pelo menos 12 pessoas em Tocantins. O Redação TBR vai para um breve intervalo. Na sequência tem a previsão do tempo. Eu espero você. Até já.